Então, aquela coisa... Abaixa os vibradores muito potentes. Pô, já é difícil comparecer. Imagina se estiver competindo com o vibrador, né? É... Foi, e os dois já tinham o costume de fazer esse tipo de... Eles eram bem amigos, eram super parceiros e tal. E eles já tinham tido essa experiência. Qual que é a ética do trissome? Qual que é a ética da parada? Existe uma ética como rola? Existe, ela acho que ela varia. Por exemplo, esses dois eram amigos. Então, ali, eles têm uma parceria e tal. Não tem nenhum sentimento. Uma competição, né? Entre os dois. É, isso não é legal ter, né? Competição e tal. Mas é diferente quando é um casal, né? Que tem um relacionamento amoroso e tal. E aí vem o terceiro elemento lá. Então, eles têm as regras entre eles. Mas eles são um casal? Não, esses dois não. Então, é diferente. Mas você tá falando de um trissome, né? Então, é, pode ser um casal, uma mulher. Pode ser, claro, claro, claro. E aí tem... Então, é diferente quando é um casal ou quando é duas pessoas que são amigas e estão aí com uma terceira. Eu acho que é diferente. Acho que quando todo mundo é amigo, tudo rola mais... Não tem muita regra, né? Não tem muita regra. Agora, quando é um casal, a gente imagina que tem que ter mais cuidado, assim. Eu, por exemplo, eu sempre chegava mais... Eu ia primeiro mais na mulher, assim. Porque, geralmente, a mulher é mais ciumenta. Então, ela não quer que chegue lá uma mulher já atacando o homem dela, né? Ela já vai... Imagino eu que já vai olhar meio assim. Daí tá atacando a mulher. Eu aqui pra aproveitar meu parceiro, né? Pode crer. Então, mas na verdade, o intuito principal da coisa é você dar atenção pros dois, né? Tipo, é todo mundo tá ocupado ali em algum momento, então... É melhor um sexo atriz ou um sexo normal? Eu estou olhando com essa cara. Ela não sabe fumar, cara. Desculpa. É melhor um sexo atriz ou um sexo normal? Depende. Assim, pra ser mais frequente, eu prefiro um sexo normal, né? Só eu e outra pessoa. O atriz ali, eu acho que é mais um... Uma pimenta, assim. Um a mais. Pode crer. Se bem que até... Até comecei a considerar... Coisa que eu não considerava no passado fazer parte de um relacionamento atriz, hoje em dia já... É mesmo? Como seria um relacionamento atriz? Parece complexo, né? É, parece complexo. Mas parece poderoso também, né? Você tem três pessoas trabalhando junto pra um ideal comum. Olha que bonito! Ou só transando mesmo. Mas se for pra ser um trisal... Não, se for um relacionamento... É, um trisal aí é mais complicado mesmo. Um trisal. É a parte emocional da coisa. Olha, sentido econômico faz, né? Porque quanto mais pessoas juntas evoluindo, melhor, né? Eu sei lá. Ah, eu acho que deve ser bem... Seria forte se o cara tiver, né? Aquele papel machista de ter que pagar tudo. Aí ele tem que pagar tudo pras duas, né? Aí fudeu. Aí é burrão. Aí é burrão. Tem que ter um pouco de nervoso desse cara. Não, gente, não acho que é burrão um cara que paga tudo pras mulheres. Não acho não, tá? É, né? Tem esses caras. Pô, tem uns caras que ficam mandando pra... Tem uma amiga que o cara, ele fica stalkeando o Instagram dela e aí toda vez que aparece um pé ele salva aquele pé. O cara é pirado em pé. Daí ele fica mandando uns direct pra ela pedindo, coé, manda um boleto pra eu pagar aí. Minha deusa, me xinga. Ah, tem uns caras que tem essa pirada mesmo. Que loucura, mano. Tem uns caras assim contigo também? Tem, é só no câmera, né? É. Não vai viver assim. Parece, mas não são muitos não. Infelizmente não apareceram muitos desses pra mim. Tive alguma mina? Se você tiver me vendo, quiser aparecer lá. Se você quiser pagar um boleto pra ele. É, ou pra mim. Se tiver alguma mina aí que quiser pagar boleto, também. Mas é que eu assim...